E aí, tá procurando emprego? Olha, qualificação profissional é importante, mas seu currículo tá bem feito? Você sabe se portar adequadamente numa entrevista de emprego? Atenção para esses detalhes, porque eles podem ser decisivos na hora de conseguir aquela tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Mais do que ajudar aqueles que estão desempregados a encontrarem uma nova ocupação, as unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, CATE, ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, também vão oferecer durante todas as quartas-feiras do mês de julho oficinas gratuitas para quem busca uma orientação profissional. Segundo esta selecionadora do CATE, as empresas hoje não levam em conta apenas a qualificação do trabalhador. É importante a pessoa vir na oficina para se preparar para o mercado de trabalho, saber o que falar numa seleção, como se comportar, evitar o uso de celular, como preencher corretamente o currículo. Por isso nós aplicamos essa oficina, para dar o suporte também para a população, para as pessoas, de o que falar ou não, do ponto positivo ou ponto negativo, para poder ajudar no processo seletivo mesmo. Quem participa da oficina sai satisfeito com o que aprende aqui. Na parte que fala da timidez, que você também, se você é tímido, você tem que falar que você é tímido. Muitas coisas foram boas aqui, o meu currículo na próxima vez eu não vou fazer mais errado, porque eu tenho certeza que várias empresas não me chamou por esse motivo. E aprendi uma coisa que eu não estava fazendo, que é o currículo. Meu currículo está totalmente errado. Então é bom a gente também se atualizar em relação às exigências do mercado de trabalho das próprias empresas. Então é uma coisa que eu vou levar para mim, vou fazer um currículo de acordo com os processos, os padrões do mercado de trabalho. O currículo tem que ser simples, direto e limpo. No topo ficam os dados pessoais, com nome completo, estado civil, data de nascimento, endereço completo, telefone e e-mail. Logo abaixo, o objetivo profissional. Não precisa se estender aqui. Basta colocar apenas a área ou função que pretende exercer. Na formação acadêmica, a mesma coisa. Basta apenas colocar a formação. No caso de ensino superior, colocar o curso, o nome da instituição de ensino e o ano de formação. Logo depois, a experiência profissional. Apenas as três últimas são suficientes. Especifique o cargo e o período que ficou em cada uma delas. E por último, especifique os cursos profissionalizantes que fez. Não esqueça de informar o nome da instituição e a carga horária total deste curso. Ah, não precisa colocar foto no currículo. E ele também não pode ter mais de uma página. Se você ainda tem dificuldade de elaborar este documento, o CATE pode confeccionar o seu currículo gratuitamente. Para o candidato ter o acesso ao currículo, é necessário que ele veja a carteira de trabalho, RG e CPF. E vai ser elaborado conforme as orientações que o candidato nos passa. Nós determinamos até três temas para cada candidato e são nove vias no total. Três vias relacionadas a cada tema e o candidato sai com as nove vias do CATE. A vestimenta adequada para uma boa apresentação, como se portar numa entrevista de emprego e na dinâmica de grupo, também são dicas dadas na oficina. E atenção! É importante ficar ligado no que você anda postando nas redes sociais, hein? É bacana evitar mensagens de ódio, política, porque isso acaba prejudicando também a pessoa, racismo. E evitar utilizar mais, colocar mais coisas profissionais.